O amor está no ar. Dado Dolabella se declarou publicamente para Vanessa Camargo. Essa é a primeira vez que o ator faz uma declaração pública de amor para a filha de Zezé de Camargo desde que os dois reataram um relacionamento após anos. O artista deixou um comentário apaixonado em uma mensagem que a cantora fez, de um trecho de uma apresentação na TV da música O Amor Não Deixa, lançado no início dos anos 2000, e que teve a participação de Dado. O ontem foi local de nascimento do hoje, que está construindo o um para sempre. Além de lindo. Enfindo. Eu te amo. Derreteu-se ele. A cantora chegou a casar, ter filhos e se separou em maio deste ano, e rumores de que ela estaria com Dado Dolabella, que foi seu namorado há anos atrás, começaram a aparecer.